Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Te Te amam Te amam Te amam Te amam, Senhor Te amam, Senhor Todas as coisas Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Aquele que Te amam Te amam, Te amam Eu sei que estás comigo Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Bendito, tudo deixarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Bendito, tudo deixarei Sim, por ti, Jesus Bendito, todas te! Te listo, Samuış Bendito, todas te! Obrigado.